Opa, tudo bem? Obrigado por estar aqui no canal, obrigado demais, a gente chegou em 800 pessoas inscritas, então aos pouquinhos a gente tá indo, realmente assim, bom, desde o começo eu sempre acreditei que o canal ia, só que acontece, eu sempre colocava uma expectativa de ter uma estrutura melhor, sabe, ter um estúdio pra gravar, ou mesmo gravar na rua, gravar em cenários variados, como eu tenho uma certa formação em audiovisual, mais a fotografia, né, então eu sempre coloquei muita expectativa de quando eu produzisse um conteúdo audiovisual, eu queria realmente ter algo mais elaborado, mas assim, eu comecei do jeito que dava, do jeito que dá, né, aos pouquinhos eu tenho melhorado a estrutura, né, com relação ao áudio, a captação agora que eu tô fazendo com outra câmera, com a Osmo Action, que é uma câmera que tem uma lente grande-angular, só que ela é mais voltada pra ambientes estranhos, então eu tento compensar com uma iluminação um pouquinho melhor, pra gravar em ambiente interno, mas assim, obrigado, muito obrigado pela chance que vocês têm me dado aí, de assistir os vídeos, e se você não sabe ainda como ajudar mais, só assiste os vídeos, assiste o máximo de conteúdo que você puder, que eu tô na trilha aí pra monetizar, bom, esse vídeo aqui na verdade é até pra compartilhar um pouquinho, na verdade sim, é pra compartilhar qual que é o meu sentimento em relação ao YouTube, qual que é a expectativa que eu tenho, né, mesmo que de repente esteja um pouco fora da realidade, não sei, mas o que acontece, eu tenho estudado o YouTube há uns, pelo menos uns seis anos, foram uns cinco anos antes de começar efetivamente o canal, que foi que eu comecei, eu dei o pontapé inicial no começo do ano passado, no começo de 2021, então assim, nesse tempo antes, né, desde 2015, 2016, eu comecei a estudar o tema, ia consumindo muito conteúdo de fora do Brasil, e qual que é o meu diagnóstico, vai? O YouTube é uma ferramenta ainda, infelizmente, muito subutilizada aqui no Brasil, as pessoas acabam gerando um pouquinho de, vai, um estereótipo de que o YouTube é coisa de, da turma mais nova, né, de, vai, desculpa o turma, mas sem, sem, sem querer ser um lado pejorativo da palavra, mas de molecada, só que assim, você vê pra, por exemplo, o mercado americano, que talvez, não sei, eu acredito que seja o maior, se não um dos maiores mercados do YouTube, você vê muito o adulto produzindo conteúdo e fazendo dinheiro, fazendo uma marca, construindo uma marca, então, e eu vendo esse movimento da folga, eu, realmente, a minha expectativa é de criar uma marca, que criar um, não uma marca, mas criar assim, criar um, viabilizar o YouTube pra mim financeiramente, é lógico, mas o principal objetivo, é, era sempre, era e sempre foi vir aqui pra frente da câmera, né, pular de trás pra frente, parece algo simples, né, teoricamente é um movimento, você tá do lado de lá, você vem pro lado de cá, olhar, mas não é tão simples assim, porque você criar conteúdo é um desafio, né, você vir aqui pra frente da câmera, se expor, falar pra câmera, que nem hoje, eu já melhorei bastante, tem muita coisa pra melhorar ainda, mas de quando eu comecei, é, muito quantas vezes eu ligava a câmera e não sabia o que falar, não sabia pra onde olhar direito, e travava, e teve dias que eu, que eu montei tudo, que nem muitas vezes, agora eu tenho procurado melhorar um pouquinho a logística aqui de casa pra, pra que eu consiga gravar durante o dia, às vezes em algum intervalo que eu tenho, é, ou de manhãzinha, ou às vezes à noite, mas por bastante tempo eu gravei de madrugada, que é quando tava todo mundo dormindo, e aí tava um pouco mais de silêncio aqui em casa, e até porque o apartamento que eu moro é um apartamento térreo, então, acabava tendo muito ruído de água comum, né, eu nem posso questionar, então, é, eu que tinha que me adaptar, e às vezes teve dias que, não foi um dia só não, teve alguns, tive alguns dias que eu montava tudo pra gravar, e aí na hora de gravar, eu apertava o botão, apertava o rec, e não, eu travava, eu não sabia o que falar, como falar, é, então assim, tem sido um desafio, mas esse feedback que vocês têm me dado aí, sabe, tanto nos comentários, é, porque assim, os conteúdos são variados, eu tenho procurado na medida possível compartilhar minhas experiências como fotógrafo, eu vejo que assim, tem muito conteúdo, sobre fotografia tem muito conteúdo técnico, né, que eu acho legal, eu consumo bastante, mas às vezes falta um pouquinho de conteúdo sobre o lado, sabe, tipo, sobre, sei lá, se eu, outro dia vi um termo que é sobre, é, soft skills, né, que tem as, acho que é hard skills e soft skills, hard seria as coisas mais técnicas, né, o conhecimento mais, sei lá, mais operacional, mais, de, né, mais direcionado, mais pragmático, e as soft skills, na minha interpretação, é esse lance de, tipo, de como fazer, é, os detalhes, sabe, de como executar, como lidar com as pessoas, que, que é algo que assim, é, confesso que eu aprendi muito observando outros fotógrafos, e também aprendi, lógico, tem muitas coisas que eu aprendi que eu, que, que eu aprendi em casa, né, de infância, é, que é com relação a relacionamento com pessoas, muita coisa eu aprendi também devido a essa vivência que eu tenho em vários nichos de fotografia, e também, antes da fotografia eu trabalhei bastante tempo em empresas, né, tipo, no mundo corporativo, eu trabalhei 12 anos em algumas empresas multinacionais, nacionais, e você acaba aprendendo muita coisa, né, no mundo do trabalho, é, e aí, então, esse, é um mix de coisas, que, que acaba de que, meio que bater numa salada, meio que uma, faz uma mistura ali, né, e a gente vem, traz, eu consegui, né, tipo, esses conhecimentos que, meio que forjaram esse, o Jarson atual, né, e assim como qualquer pessoa, acho que as experiências que a gente vai tendo na vida vão, mas aí, eu sou, eu sou prolixo, eu acabo desviando o assunto, eu vou colocando, não é desviando, às vezes eu vou colocando, né, ah, vou, eu vou abrindo parênteses, então, abre parênteses, fecha parênteses, abre parênteses, fecha parênteses, aí voltando pro tema aqui do vídeo, YouTube, minha expectativa, eu sempre quis, eu acreditei que eu, que eu poderia apostar, que eu possa apostar no YouTube como uma ferramenta de trabalho, né, não só pra criar conteúdo, mas no futuro, até viabilizar alguns, alguns trabalhos, né, é que como é bem amplo, a gente não sabe, né, se eu tô falando aqui, pode tá gente, você pode tá me assistindo em qualquer canto do mundo ou fora dele, com acesso à internet, você assiste, né, o YouTube em qualquer lugar, então, esse, esse meu olhar, de novo, às vezes é até um pouco difícil, isso é meio que aquele lance de, tipo, ah, sabe, de você ficar plantando a sementinha e com a expectativa que um dia vai chegar, mas é, às vezes é difícil porque, assim, é, não tô generalizando mais, muitas pessoas, que nem eu tenho 40 anos, eu sou de 81, muitas pessoas, muitos amigos, amigas, muitas pessoas na minha faixa etária, quando eu falo sobre o YouTube, eu vejo que tem um olhar meio, ah, YouTube, a pessoa fala, caga, moleque, é, sabe, tem um certo preconceito, mas, de novo, aqui no Brasil ainda a gente tem esse lance, sabe, de, as pessoas não descobriram ainda o potencial que tem o YouTube, hoje eu acho legal, assim, no conteúdo sobre o Quinto Andar, viga e mexe, tem pessoas de outras cidades, outros estados, que entram em contato comigo, que a pessoa vai começar, mas a pessoa entra em contato comigo, ah, vou fazer o cadastro, fiz o cadastro, me chamaram, daí a pessoa vai começar a trabalhar, e ela vai alimentando, tipo, a gente vai mantendo esse contato, cria uma relação de amizade mesmo, e que é legal você ver a evolução da pessoa, como a gente consegue, de alguma forma, né, ajudar quem tá longe, e, e assim, também, com fotografia de eventos, é, que mais, a história de hostel, teve um dia eu compartilhei um vídeo sobre hostel, que eu, quando vim pra São Paulo, morei e trabalhei em hostel, por dois anos, lá no Villa Rock Hostel, é, nossa, foi uma experiência incrível, conheci muita gente legal, aprendi muita coisa, e, eu vi que mexe, tem gente que me manda mensagem pelo Instagram, é, perguntando sobre isso, tipo, ah, como faz, e, então assim, são conhecimentos que a gente vai agregando, e o YouTube, é, abre portas que a gente não sabe, né, tipo, é, graças a Deus estão, estão, aos poucos, tenho conhecido muita gente legal, feito muita amizade interessante, e, cada vez mais eu quero melhor conteúdo, peço desculpas pra vocês, porque, assim, eu quero montar um cenário legal, sabe, mas cada hora eu tô gravando num canto aqui de casa, eu nem não tenho um canto fixo pra gravar, pra montar um cenário, mas aos pouquinhos, prometo pra vocês que eu vou organizar isso, mas, enquanto isso, é, eu tô, tô fazendo meu trabalho e outra, né, sou pai de família, né, sou casado, então, assim, é, a gente tem uns compromissos de vida, né, então, assim, eu tô na, vai, na, tô, tô trabalhando, tô fazendo fotos de imóveis, foto de produto, foto de evento, ontem mesmo surgiu um evento pra mim, de última hora, tive que sair correndo, mas, que bom que voltaram os eventos, e que venham cada vez mais, né, que a gente quer, quer encontrar gente, quer, né, agora, pós-vacinação, tá todo mundo, né, ansioso pra, tanto pra trabalhar, como pra, pra se reunir novamente com as pessoas, né, interagir, olho no olho, isso tem sido bem legal, e, e o YouTube, eu acho que tem muito, outro dia eu ouvi uma pessoa até falando sobre isso, outro dia eu vi uma pessoa comentando, ah, mas agora com, né, com o avanço da vacinação, tudo, acho que a gente vai migrar só do, do, do online pro offline, pro olho a olho, eu acho que, assim, é, o online não tem, acho que não tem mais volta, é um caminho que, assim, cada vez mais ele vai, ele vai estar presente no nosso dia a dia, já tá muito presente, infelizmente na internet ainda, no Brasil, né, por questões que a gente sabe de desigualdade, infelizmente, ainda não é, não é acessível pra todo mundo, né, mas espero que em breve seja, mas antes disso a gente também, eu sei que a gente tem que ter vários outros acessos, não antes, porque não simultaneamente, né, mas a gente tá vivendo uma situação difícil agora, mas, assim, é, cada vez mais a tendência é de fazer o híbrido, né, tipo, presencial com o olho a olho com o online, e ontem, ah, aliás, ontem o evento que eu fiz, ele ia ser online e no final ele acabou sendo híbrido, então foi presencial, né, tipo o bate-papo que teve, é, dos palestrantes lá, foi presencial, mas com, com, com transmissão online pra pessoas que estavam em outros lugares, então, isso cada vez mais é uma tendência, até ontem, e ontem também, por coincidência, tô gravando esse vídeo aqui em abril de 2022, tá, há pouco tempo eu vou gravar um vídeo sobre isso, é outro palestrantes, eu conheci pessoalmente o Diogo Defante, numa gravação do Hermes Renato, que eu fui fazer fotos pra eles, fiz fotos de make-off e fiz uma gravação, fiz fotos de retrato, e aí eu tive o prazer de conhecer o Diogo Defante, e ontem ele fez uma live de 30 horas, do Juscelino Cubicast, que é o podcast dele, e, genial assim, só que assim, você via e tinha horas que o cara, ele tava, é engraçado, a curiosidade do ser humano, né, ele tava, tinha uma hora que ele tava tomando um banho, numa ducha lá, tipo, no canto, porque esse Juscelino Cubicast ele faz num, num botecão, acho que ele faz em Relengo, se não me engano, ou é Bangu, eu não sei, não conheço muito bem, é, as regiões do Rio, mas eu sei que é, ou é Relengo ou é Bangu, mas numa cidade, numa cidade do Rio, do estado do Rio de Janeiro, e ele tava gravando ontem, gravando não, né, fazendo transmissão 30 horas ao vivo, pô, tinha, teve, antes, eu não sabia disso, eu acordei antes de ontem, de antes de ontem pra ontem, eu acordei de madrugada, e eu vi, tipo, sei quatro e meia da manhã, eu vim editar fotos, aí coloquei, eu entrei no YouTube, que é prática minha, eu consumo muito YouTube, aí tava lá, Juscelino Cubicast ao vivo, live de 30 horas, e tinha uma galera, assim, trocando ideia no boteco, o Diogo saía um pouco, né, e os caras estavam falando umas coisas assim, sabe, um papo e meio nada a ver, assim, e tinha, sei lá, acho que mil e duzentas pessoas assistindo ao vivo, aí depois, eu tava comentando que ele tava tomando banho, ele tava tomando uma ducha, ele tava assim, o quadro era filmando ele na ducha, né, tomando banho ali, e eu acho que tinha três mil pessoas ao vivo, cara, é um número absurdo, então assim, as pessoas querem muito ainda o presencial, mas o online também não tem, não perdeu o seu espaço, tem muito espaço, né, então, cada vez mais, eu quero ocupar esse cantinho aqui na internet, obrigado a cada, cada pessoa aí que tem me ajudado, tem consumido os vídeos, tem, né, eu imagino que tá gostando, né, se tem visto, e, bom, é isso, eu quero, minha ideia é gravar vídeos cada vez mais, é, o mundo ideal seria gravar todos os dias, mas infelizmente ainda não tenho recurso pra isso, consome tempo, tem que montar as coisas, e tem que ter energia pra gravar, né, é, tudo bem que às vezes eu não falo tão entusiasticamente, sei lá, é que eu ainda tô me adaptando, né, tipo, tô aprendendo ainda essa integração com a câmera, mas tem dia que, sei lá, vou fotografar um jogo de futebol, é cansativo, você chega cansado fisicamente em casa, e às vezes eu quero gravar alguma coisa, falta energia, e sem contar que tem coisa, tem foto pra entregar, tem trabalho pra entregar, então eu acabo me envolvendo mais nisso, mas cada vez mais eu quero dosar esses tempos pra me dedicar mais aqui a esse cantinho, bom, obrigado por ter ficado até aqui, por mais um vídeo, se não for inscrito, inscrito, se inscreve aí porque você me ajuda muito, e até o próximo vídeo, valeu, um abraço.